Na pauta de hoje, durante a live de ontem, muitos dos nossos seguidores estavam assistindo o jogo entre Manchester City e Real Madrid, que foi um catrapo por parte do Manchester City, e chegamos a uma final entre Inter de Milão e Manchester City. O que esses dois times têm em comum? Dinheiro governamental. Deixa eu explicar para você. Na verdade, o dono do Inter de Milão é um cara que foi meio calouro. E isso não é história de Naldo nem nada. O dono da Inter de Milão foi o meu calouro, e você pode procurar isso no Google, tá? Steven Zhang, Z-H-A-N-G. Ele é o filho do pai dele, que qual é o pai dele? É, o sobrenome Zhang também. Não sei se vocês conhecem o time chinês Zhang Su Suning. Suning é um conglomerado de uma porrada de indústria na China. Eu diria que a principal atividade do grupo Suning é eletrodomésticos, tipo geladeira, fogão e os caralho. Lembrando que a gente está lidando com um país cuja população tem 1,5 bilhões de pessoas, tá? Então, esse grupo Suning é o principal supplier de 1,5 bilhões de pessoas na China. E não existe capitalismo puro na China. É tudo parte do governo, ok? Tudo regularizado, regulado pelo governo, tá? O fato da gente ter o Inter de Milão na final da Champions, nada mais é do que um decoy do grupo Suning da China, cujo filho estudou comigo em Wharton e foi meu calouro entre os anos de 2008 e 2011, ok? Chegamos a uma era do futebol onde a camisa não ganha mais nada. Camisa de futebol não ganha mais absolutamente nada, tá? O que ganha dinheiro e esse dinheiro não é o dinheiro da operação do clube, como a gente entende no Flamengo, por exemplo. O Flamengo é o time com mais dinheiro no Brasil? É. Por quê? Por razões mercadológicas. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, esses torcedores dão audiência para as TVs, então o Flamengo pode cobrar mais. Esses torcedores pagam para lotar o estádio, esses torcedores pagam sócio-torcedor, torcedores pagam camisa, ok? Isso aí é uma função mercadológica. Você tem um ativo, você extrai dinheiro desse ativo e você dá lucro. E com esse lucro você compra jogadores, ok? Esse aí seria o time capitalista. O time mercantilista, mercantilismo que é o capitalismo de governo, né? Isso aí é um termo aí que a gente aprendeu na quinta, na sexta série. A gente tem dois grandes exemplos aí na final da Champions, ok? Manchester City não dá lucro, senhoras e senhores. Manchester City é apenas o decoy do governo de Abu Dhabi, que não é o mesmo governo de Dubai, porque são sete emirados e o emirado que banca todos os outros emirados é o emirado de Abu Dhabi. Sheikh Mansur, não é Sheikh Mohammed. Sheikh Mohammed é Dubai. Sheikh Mansur é o Sheikh de Abu Dhabi. Aquele mesmo Sheikh que é meu sócio com a Rússia. Um beijo aí pra Rússia. Não sei se vocês lembram do verão passado, que eu fiz uns stories aí com a mulher do Sheikh. Esse beijinho foi esquisito. Deixa eu terminar aqui. Então, rapaziada, estamos numa nova era do futebol. A era dos times de governo. Então, temos uma final da Champions entre Arábia, não, na verdade, Emirados Árabes, Barra Abu Dhabi e China, através do grupo Suning, que é dono das ações do Inter de Milão, ok? Outros times que geralmente chegam longe em finais de Champions. PSG, Qatar. Agora, o Newcastle, pela primeira vez, classificou pra Champions em muito tempo. Governo da Arábia Saudita. Beleza? A gente tem o próprio Real Madrid. E aí, tudo bem, o Real Madrid, ele tem uma função mercadológica de um lado, mas o Real Madrid é apenas o time do Florentino Pérez. Que o Florentino Pérez é tipo o Donald Trump, é o Jorge Paulo Leman em espanhol. André Esteves em espanhol. É o cara que manda na porra toda com o dinheiro e com a influência dele, ok? Temos um outro exemplo. Na Alemanha e Munique. Pessoal, o bairro de Munique é um time, entre aspas, do governo alemão. Porque, se eu não me engano, é Mercedes, Daimler, Audi. Quais são os donos? Procura aí, né? Não, deixa eu procurar aqui. Vocês aí, vocês aí, vocês aí que estão, que sabem das paradas, me ajuda a lembrar quem são os acionistas do bairro de Munique. E são empresas que são as campeãs nacionais da Endura Esterelemã. Tá? Me ajuda aí, pessoal, me ajuda aí. Bota lá a Wikipédia bairro de Munique e olha os acionistas do bairro de Munique. Então, basicamente, estamos vivendo uma era onde o futebol é, é, ele é... Ó, Adidas é dona do bairro de Munique, isso eu também já sabia. E querendo ou não, Adidas é indústria alemã. Cara, são três grandes empresas que são donas do bairro. E aí vocês vão me ajudar aí no chat. Beleza? Mais futebol. Audi e Bayer de farmácia, pronto. Valeu, André Vila Verde. Então, estamos num momento macroeconômico, um momento histórico que os campeões nacionais, as grandes equipes que representam as grandes ligas da Europa, elas têm um padrinho. Você, diretor, é de que bairro lá no Rio? Duque de Caxias. Tá. Duque de Caxias, qual é a escola de samba de Duque de Caxias? Mangueira. Não, caralho, não a sua, tô falando de Caxias. Não sei, cara. Desculpa. Grande Rio. Isso aí, tem um shopping lá, os caralhos. Tá, Grande Rio. Grande Rio é uma escola de samba de bicheiro, tá? Qual é a escola de samba de Nilópolis? Mangueira. Não, cara. É beija-flor. Eu não sei, porra. Eu não sou sambista, cara. Tá bom, mas assim, assim como as escolas de samba do Rio de Janeiro têm um patrono, tá? De uma atividade ilícita, os times de futebol também têm patronos. E só ganha quem tem patrono a partir de agora. Eu não lembro... Cara, faz muito tempo que um time sem patrono não ganha... Ah, o Liverpool. O Liverpool ganhou a Champions. Está tudo. ... Minus.